Música 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 Boa tarde, boa tarde, boa tarde Estamos em direto, estamos no ar, estamos em direto E sim, estamos no ar E bem-vindo você desse lado de casa Caro telespectador O nosso principal de todos aqui no programa Atenções Na televisão Miramar, boa tarde Vamos vir aqui ao meu câmera 1 Fuminho, aproxima com a câmera aqui Vem aqui para a luz, boa tarde Bem-vindo ao nosso programa Atenções Estamos em direto Eu não vou dançar a respeito ao colega Matavella O dia é teu O dia é teu Aumenta aí a música Aumenta o beat que ele dançou Aumenta o volume Aumenta o volume aí Aumenta aí Boa tarde, boa tarde Barra TV Miramar.mz A respeito ao meu colega Matavella Eu não vou dançar hoje, colega Matavella Estás a tentar o máximo Estás a tentar o máximo Mas não estás lá ainda Ainda não estás Ainda não mexeste comigo o suficiente Para eu poder dizer Matavella Vou te mostrar Ainda não Os ombros estão muito secos As pernas estão um bocadinho Desembaraçosas Não há ritmo Há esforço O esforço é muito, colega Matavella Vou deixar aí Vou deixar aí O colega Matavella hoje Boa tarde Boa tarde Antes de eu cumprimentar daquela maneira Vou logo responder ao meu colega Porque largou uma provocação Terrible para uma dota Meu colega Matavella hoje Quando foram pontualmente 12 horas Ele entrou no seu programa O líder da audiência Das 12 às 15 O programa que lidera a audiência Das 12 horas Às 15 horas Aqui no território moçambicano Balanço Geral Apresentado pelo colega Jorge Matavella Ele entrou a dançar a música De uma dota hoje E lançou mais uma vez Uma provocação Daigo, não estás preparado para mim Porque eu danço de fato Esse é o único problema É o que ele diz Só porque eu danço de fato Todos os dias Porque tem que apresentar O programa Balanço Geral 100% formal Só por isso tem sorte Daigo Sofrerás Sofrerás mesmo Como aqueles ladrões Do Balanço Geral Sofrerás Porque aqui nós também Podemos pôr o fato E apertar a gravata bem Mesmo assim Podemos deslumbrar a pista Ainda não está Facebook Mandem vir aí Ainda não está Não está Ainda não mexeste comigo O suficiente Colega Matavella Não mexeste ainda O suficiente Ok? Vamos tentar ver mais Vou pedir mais de si E mais dos seus seguidores Do Balanço Geral Que são muitos Porque sim O Balanço Geral É líder de audiência Das 12 às 15 horas Cá No nosso território Nacional Só para dizer isso Comecei desta maneira Nem quis dançar Colega Matavella Deixo a sexta-feira Boa tarde Boa tarde Família Moçambicana Hoje Quando foram pontualmente 9 horas Eu avisei no programa de ontem Avisei no programa Atrações de ontem Para não perderem O Belas Manhãs Avisei isso Ontem no programa Atrações O Daigo não parou De avisar Não percam Pontualmente Às 9 horas O programa Belas Manhãs Ai, 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 ai Blogueiros Atrás de blogueiros Os blogueiros Andarem em tempo real Tipo Miramar Não tem Facebook O que está a acontecer agora No programa Belas É isto E depois Não se preocupem O programa O programa Belas Tem um Facebook Que é o da Miramar Não precisam estar A informar os outros Na sua página Na nossa página Nós temos essa informação Siga a nossa página Já viram Como os blogueiros Dependem de alguém Para ter alguma coisa Parece jogo de futebol Um zero Estou a anunciar ele Isto tudo Hã? No Belas Vocês Se não viram Vou Aconselhar A assistirem O programa Belas Manhãs Amanhã Pontualmente Às 9 horas Mais uma vez Para quem Não assistiu O que aconteceu hoje Eu não estou a relatar Nem vou relatar O que aconteceu Porque temos o nosso programa Por levar para frente Mas Não percam Amanhã O programa Belas Manhãs Para quem perdeu Porque foi inédito O que aconteceu hoje Pontualmente Das 9 às 12 horas A nossa equipe E a malda Dá o saludo A todos vocês Que dão suporte À televisão Miramar Boa tarde Hoje Pela primeira vez Eu Daigo Bois Juros Vou lançar esse tema No programa Atrações Fake News Notícias Falsas Notícias Que não condizem A verdade Mas que tem Muita partilha Nas redes E na sociedade No geral Você em casa Já foi vítima De fake news Já foi vítima De difamação Na sua casa Já foi vítima Disto que chamamos Falarem do seu nome Numa história Fabricada Construída Já Se já Queremos conversar Consigo Se não Também queremos A sua partilha E a sua colaboração Porque hoje Vamos Ao detalhe Com isso Eu vou começar Dizendo o seguinte Eu nunca uso O programa Atrações Para responder A qualquer Que seja Qualquer Mas qualquer Que seja Uma história Polémica Referente Ao Daigo Boy Juros Em qualquer local Que seja Aqui No programa Atrações Eu não uso Esta plataforma Para falar Sobre este tipo De coisas Não uso Nunca o fiz Mas hoje Eu pelo menos Umas duas Vou-vos partilhar Pelo menos Umas duas Hoje No programa De hoje Eu irei fazer isto Porque o tema De hoje É fake news Não procure Ir ouvir dizer Oiça da fonte Se a fonte Não te agradou O resto És tu E o teu pensamento E os outros Com o filme Que anima Criar nas nossas mentes Que tal A Lisa James Discutiu com a Marlene Elas não se dão bem Eu sabia A Marlene Sempre que está ao lado Na foto Faz uma cara feia Por exemplo É uma mentira Estou a inventar Agora para agora Mas se eu escrever isto No Facebook Numa página Com 50 mil seguidores Tenho ou não tenho Opiniões Divididas Com uma mentira Por mim criada Adentrar ali Alguém que Acha que é E também Adentrar alguém Que acha que não é Mas comecei Com uma mentira Mesmo assim Criei Uma expectativa De que não Tendo em conta Aquele vídeo Que eu vi Aquela fez cara feia Eu acho que é verdade E também temos Aquela coisa Que chamamos que Onde há um bocadinho De fumo É porque lá embaixo Há fogo Também existe isso Um local onde Quando a gente olha A fumaça De onde é que vem Essa fogueira Que não estamos a ver Vemos a fumaça De onde é que vem Esta fogueira Também existe isso Porque nós fazemos Televisão E sempre procuramos Onde é que está O fogo Fique ligado Ao nosso programa hoje Trazemos Walter Artístico Uma das principais Vítimas Da atualidade De fake news Tem as verídicas E também tem as não Eu Daigo Boijuros Hoje Vou usar A minha figura Artística Como Daigo Também como vítima De fake news Diariamente Ai os blogueiros Me adoram É todos os dias Não para Mas com uma dota Não para Guizzo por exemplo É um outro Não para O Bao por exemplo Também não para Vários outros Vamos conversar Sobre isso Hoje Mas eu vou usar Exemplos Meus Que não faço Isso na televisão Hoje Para vos mostrar O que fake news Até onde Fake news Nos leva Quero usar O meu exemplo Para partilhar Sobre isso Eu penso Para mim No facebook Para conversarmos Hoje Que fique bem claro A respeito Eu respeito muito Mas muito 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 Os seguidores Da televisão Miramar E por aí afora Muitas vezes Daigo Por favor Ouvimos falar Isto Tu nunca falas Estás sempre calado Por aí afora Essa é a escolha De uma dota É como eu sou E é como eu sobrevivo Não quero falar Sobre isto Mas este tema Eu acho pertinente Eu próprio Vos mostrar Aí em casa Como é que O showbiz Funciona Quando se trata De querer Fomentar Uma coisa E também Quando quer Esconder Uma realidade O facebook Já está aberto Eu vou dizer o seguinte O meu exemplo Vou usar Vou usar o meu exemplo Hoje Rapidinho 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 Só para vocês entenderem Em que nível Vou conversar hoje Já girou por aí Que o fulano Que o Daigo Anda com a fulana X, Y, Z Que ficou maluca E agora Está não sei Essas coisas giram É o que gira É o dia a dia É o dia a dia Estou a falar-vos a verdade Corram para o Youtube Escrevam o nome Daigo Vejam os primeiros vídeos Que vão aparecer É tudo Youtubers Atrás de Youtubers Escrevendo Especulando Coisas E mais coisas Nós Como mídia Não nos posicionamos Mas hoje Vamos conversar Hoje eu vou falar convosco Hoje vão ouvir de mim Na primeira pessoa Ok? Não vão ouvir de outros blogueiros Outros mídias Vão ouvir de mim Daigo Hugo Na primeira pessoa Eu vou falar convosco Que fique bem claro Essa parte Não sou eu Walter Artístico Está conosco No programa Atrações Para além de música Ele vem falar Também sobre este aspecto Fake News O que nos influencia Negativamente Fake News E eu também Quero pedir aí em casa A vossa atenção E a vossa contribuição Nesta plataforma Que é o nosso Facebook Vou fazer a chamada Porque também temos um jurista Conosco Para mostrar O quão podemos O quão podemos Sancionar isto Penalizar Quem faz este tipo de coisas E levar para frente Legalmente Este assunto De difamação E calor Vamos aqui olhar para o Facebook Rapidinho Manuel Fox Fique bem claro Hoje não vão ouvir dizer De outro apresentador Outro Vão ouvir de mim Na primeira pessoa Ok? De mim Na primeira pessoa Vão ouvir hoje Fique ligado ao nosso programa Boa tarde Manuel Fox Boa tarde Bueno Boa tarde Hotel BG Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Plataforma do Twitter A televisão Miramar Está no Twitter Alô Twitter Aí desse lado Temos um hashtag Que eu vou largar Já a seguir Vamos mandar vir um teaser Eu volto com a hashtag Vou aqui correr Volto com a hashtag Do Twitter Twitter, a Televisão Miramar se encontra convosco no Twitter. É uma novidade, vocês também já sabiam, mas vamos agitar no Twitter e para dizer-vos que estamos em direto. Facebook, Twitter, TikTok, temos também o TikTok a funcionar, YouTube e muito mais. Eu volto. Fake News é a conversa hoje. E eu, como Madoda, pela primeiríssima vez no programa Trações, vou usar o meu próprio exemplo. Não faço isso, nem abro a boca para esse tipo de coisas. O que é mentira, para mim, é mentira. Ok? O que é verdade, é verdade. É assim como a gente trabalha. Preto no preto, branco no branco. Não misturamos as cores. A não ser que queiramos união e paz. Mas, hoje, vamos debater este tema. Fake News. Walter Artístico está conosco e trazemos um jurista que aprende também a dizer-nos em que parte o artista erra e como podemos nós, nós, estarmos protegidos com este assunto de Fake News. Mas, vamos conversar um para um. Até já. Last record, baby. Oh, yeah. Skilled, do you, yeah. Invernamento. Oh, yeah. Hey, 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 bonala. Hey, 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 hey. Espera-me o velho. Shoo, ai. Dizem quem quem ama, perdoa, mas já me cansei. Mas foram tantas vezes que você vai... Começou por dar like nas fotos que ela publicava. Mandou uma mensagem a dizer que admirava. Acrescentou que o desejo que sente por ele é antigo. Só não são frentes porque ela atingiu o cinto. Baby. Tu sabes que eu te amo mais que tudo nessa vida. Oh, my baby. Tu sabes que eu te amo mais que tudo nessa vida. Hey, mama. Hey, mama. Hey, mama. Hey, mama. Hey, mama. Música Sabes quais as coisas que me fazem feliz Em teu calor e teu bom humor Quando de manhã recebo um ódio De valorizar e se preocupar A CIDADE NO BRASIL Todo dia eu estou no Gallo Vocês sabem que Antes de 98 não existia MC Seva isso na sua cabeça Que eu freakdei isso Eu não escondo quem eu bato, não sou muda nisso She look like Bernice, yeah Bernice, yeah I got her down on her knees, yeah I know she playing, know she ain't praying I got her down on her knees, yeah She look like Bernice, yeah She look like Bernice I got her down on her knees, yeah She look like Bernice, yeah She look like Bernice, yeah I will give you, I will give you my heart I will give you, I will give you my soul I will give you my heart, my soul I will give you my everything, baby I will give you my heart, my soul 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esquece isso Na altura de Corona Estaria nesse iate mesmo Trancado, babo No último swim Por que haveria de querer Estar aqui convosco a sofrer? Brincadeira Coisas como esta Vamos falar sobre isso hoje Não só Valder Artístico Está com músicas novas Acabou de abrir Um empreendimento super top Um estúdio de gravação Super, super top Mas acima de tudo Não para Não para De nas redes sociais Ser vítima de difamação E calunha As famosas fake news Trazemos um jurista Que vai conversar conosco E vamos também Abrir as linhas Para ouvir de vocês Alguns aspectos Até já Mais para já Antes de até já Salou só Cumprimentá-vos aí No Facebook Tão a dizer que tem Que vos cumprimentar aí Ok? Twitter Atenção Twitter Pedimos máxima atenção Ao pessoal do Twitter Porque a Miramar Está no Twitter hoje Atenção Que a Miramar Está no Twitter hoje Super heavy Super heavy Estamos no Twitter E eu vou largar a hashtag Logo após o Walter atuar Vamos largar uma hashtag Para vocês O Walter vai entrar no estúdio Agora Para cantar para vocês A Alphisha Se é que é Está ligada E ela diz Ligada a partir da província De Sufala À espera de acontecer Com o Walter Cíntia está ligada Sandriso está ligado Rossi está ligado Daigo Vais falar de o que? Muita coisa A primeira delas é O nível O nível O descarato A ousadia Eu como Daigo Eu nunca Nunca quis Meter nenhum blogueiro Nem nenhum Jovem Que usa redes sociais Para difamar Em processos de tribunal E por aí afora Porque a maioria desses jovens São crianças Nem dinheiro de advogado Tem Eu hei de chegar Mesmo no tribunal Com três advogados Você chegar sozinho Com sua tia A sua mãe Depois dizerem Coitadinho Coitadinho Mas aquilo que ele escreveu Destruiu alguém Coitadinho como mano Então você não tem bagagem Para se defender E quer destruir alguém Quando aparecemos Com três advogados Ali no tribunal Você sozinho Com a sua tia E a sua tigelinha Com cara de humilde Ah coitadinho Coitadinho Já esqueceram O que essa pessoa fez Para destruir a vida de alguém Esqueceram Só estão a olhar Para a parte De ele estar com a mãe Sentado E a máscara É só isso Que para vocês bate Ah coitadinho Mas vocês vejam Ele é pobre Ele é um erro Daigo Aí é E a família Que ele acabou de destruir Carreiras E por aí afora Vocês sabem O quão difícil É você fazer uma carreira Mão O emprego é difícil Imagina você ter uma carreira Vamos conversar Vamos conversar sobre isto Daqui a bocadinho Mas para já Vamos a música Vou pedir aí Ou A produção Já temos hashtag Qual é que é Produção O hashtag Qual é que é Atenção Que temos Walter Artístico No Atrações E o hashtag No Twitter É Hashtag Artístico No Atrações Atenção A hashtag Aí no Twitter Twitter família Atenção Boa tarde O hashtag O hashtag é Artístico No Atrações Vamos receber aqui Já a seguir Vamos falar de um bocadinho De tudo Música Cultura Mas também o Walter Como o Daigo São vítimas de fake news Constantemente Mas quando formos Mas quando formos para levar Alguém para o tribunal E mostrarmos foto Aqui no Balanço Geral Vão dizer Que temos pena Coitadinho Perdoem lá A pessoa É normal Não Não é assim Vamos conversar hoje E vamos conversar de verdade Eu hoje vou falar as minhas coisas Fiquem bem claros Hashtag Artístico No Atrações Põe o beat Mostrem-lhe os comentários A subirem Vamos receber Walter Artístico Larga o beat A subirem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto